Olá, boa tarde a todos, 17 horas e 4 minutos do dia 2 do 5 de 2014 Começando aqui minhas análises, pedindo a todos que estão assistindo aí, façam a gentileza de se inscreverem aí no canal Aqui embaixo, nessa região que eu estou marcando, tem um botãozinho para isso E estando inscritos aí, vocês receberão no e-mail de vocês uma notificação a cada vez que eu postar um vídeo Nada mais do que isso, não tenham medo de se inscrever, tá? Só para isso, vocês vão receber uma notificação com esta cara aqui, com esta capa, vamos dizer assim, né? Análise técnica de ativos do Bovespa, com esse gráficozinho desenhado aqui, do Onda 3 Trader, que está aqui E clicando em cima desses desenhos, nesse ícone, vocês serão direcionados ao local do vídeo Só isso, nada mais do que isso, só para facilitar a vida de vocês, ok? Contatos comigo aqui em onda3trader.gmail.com Podem tirar suas dúvidas, pedir análise de algum papel, alguma coisa, estou aqui à disposição para isso Muito bem, hoje é sexta-feira, meio de feriado, vamos ver o que aconteceu aí fora, ainda não olhei também Estou olhando aqui junto com vocês agora Vamos ver o que está acontecendo aí, ok Exterior, primeiramente, aqui está Dow Jones, futuro lateralizando ainda, com lateralização, com viés de alta, né? Eu gosto de falar, não superou essa região aqui ainda, está querendo superar, mas não está indo, né pessoal? Então a gente pode traçar uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui Ou melhor, vou fazer diferente, vou desconsiderar as sombras, né? E eu vejo aqui um triângulo ascendente, tá? Então, já bateu aqui várias vezes aqui em cima e somente duas, três vezes aqui embaixo Então eu acredito que a tendência é que isso aqui vá para cima Principalmente porque está acima da média móvel de 72 períodos Que por sua vez está acima da de 305 Ambas as médias apontando para cima Então eu não vejo muito problema, eu acho que continua sua escalada de alta, né? Fui redundante, né? Mas tudo bem Então Vamos ver o S&P O S&P também, eu vou minimizar para a gente poder ver a 305, onde se encontra Porque a gente não está vendo ali Muito bem, agora dá para ver E dá para ver que está subindo há muito e muito tempo, né? Sem problema nenhum Média 72 subindo, média 305 subindo Eu acredito que vá continuar subindo Não veio nenhuma vez buscar a 305, a não ser aqui, ó E eu não vejo motivos para acreditar que isso vai cair agora, tá? Estando acima da 72, eu acredito que vai continuar a subir, tá? Muito bem, está aqui a 72 Desculpem O DAX, Alemanha, está um pouquinho diferente, né? O DAX, a gente viu aqui esse pivôzinho de baixa Que não se confirmou aqui, né? Aqui também não foi para cima Aqui também não veio para baixo Aqui também ainda não foi para cima Então vocês estão vendo que ele está fazendo uma coisa assim, né? Grande Menor 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 Vamos ver para onde vai isso aqui, né? Vamos ver para onde vai isso aqui Eu acho que como está acima da 72 Minha leitura é essa Que está acima da 305 Que está lá embaixo A gente nem vê aí, né? Vai continuar subindo por enquanto Enquanto se mantiver em cima da 72 Para mim está bom E eu vou aguardar para ver para onde vai, ok? Mas isso tudo é só uma referência São os mercados externos Que a gente dá uma lida rápida aí Mas o que importa para a gente está aqui, olha Bovespa, né? Na verdade O Infoot Diário Poxa vida, o Infoot Diário Mas não é o Bovespa? Não Infoot Diário é que eu posso comprar o mini índice e vender, tá? Lembra que eu falava para vocês? Está entre a 72 e a 305 O que aconteceu agora, pessoal? Rompeu para cima Teve confirmação? Ainda não Eu aguardaria amanhã Uma confirmação aqui, nova máxima Sem fazer uma nova mínima Para tentar alguma coisa Dá para tentar alguma coisa? Dá Não é o meu setup de entrada Mas dá para se tentar sim O setup foi aqui, olha A compra foi aqui Primeira realização aqui Segunda realização aqui E agora? Agora a gente poderia ter comprado aqui, olha Hoje mesmo, tá? Por que aqui? Porque rompeu a 305 e o preço de venda Que nós vendemos ali anteriormente A gente comprava aí uma posição Não sei, pode ser 100% Pode ser 50% do que a gente tinha anteriormente Eu não sei Vai depender do bolso de vocês E aguardar que isso aqui suba amanhã Vai subir? Não sei Tá? Pode ser Porque rompeu a 305 Agora as médias ainda não estão na posição Melhor, né? 72 se encontra abaixo da 305 Eu aguardaria com cautela isso, tá? Eu faria? Faria, sem dúvida nenhuma Então uma entrada por aqui E o stop? Ah, o stop fica um pouco longo, né? Ou aqui ou abaixo da 72 Um pouquinho abaixo dos 51 mil pontos, diria, tá? Dava para entrar? Dá Mas o stop fica grande, né? Desculpe Essa tossinha chata aí Saída de gripe Então Para não dizer que eu não vou colocar o stop E não teria entrado aí O stop a gente pode colocar Ou abaixo dos 53 Que é um número redondo Mas fica muito próximo para tomar a violinada Né? Ou aqui abaixo no pé da savela mesmo, tá? Um pouquinho abaixo dos 52 mil pontos aí Aí eu acho que é uma melhor posição do stop no momento, tá? É stop técnico? Não É stop técnico do Tato É o meu stop técnico, tá? Tem que ficar por aí Para não ficar muito longo, tá? Para não perder Já deu Já deu essa Ganhou isso aqui tudo, né? Daqui, aqui E depois daqui Daqui não, desculpe, né? Foi daqui, né? Tá? Se der em daqui Vamos apagar para não falar que Falei errado depois, né? Vamos lá A entrada foi aqui Então ganhou aqui 50% daqui E ganhou os outros 50% daqui Lá Tá? Foi um ganho muito bom Agora eu acho que dá para entrar Neste ponto aqui de novo Sem dúvida nenhuma Mas o stop não pode ficar aqui embaixo, né? O stop melhor seria Nesta região aqui, né? Então Exatamente este retângulo aqui Que eu havia traçado, né? Mais ou menos aí para vocês, tá? O que eu tenho que acreditar Que vai acontecer agora? Que ele vai fazer Esta mesma altura Deste retângulo aqui E aqui para cima Então talvez vá lá Nos 56 mil pontos, tá? Vou minimizar um pouquinho Isso para ver se a gente Consegue ver os 56 mil pontos O que os 56 mil pontos Tem a ver com isso? É aquele topo lá de trás Mais ou menos, tá? Então Eu tenho que acreditar Que vai atingir lá Vai passar? Não sei Passar é outra coisa Mas eu torço Para que atinja aí Os 56 mil pontos, tá? Vamos ver o que vai acontecer, pessoal Deixa eu até minimizar mais um pouquinho Para a gente poder ter uma ideia melhor aí Olha lá Os 56 mil pontos Naquela região ali De resistência Onde pode bater cabeça, tá? Eu acredito que pode chegar lá, sim Então no primeiro momento Eu acredito que vai chegar nos 56 mil pontos Se Segunda-feira fizeram uma nova máxima Sem fazer uma nova mínima aqui Vamos ver o que vai acontecer Muito bem É um repique É um movimento contra a tendência ainda Como eu ver, tá? Vou minimizar mais ainda Para a gente poder ver aqui no diário O mesmo que está acontecendo Vocês podem ver aí Perfeitamente que a tendência grande É uma tendência de queda Tá? Vamos traçar mais ou menos isso aqui Olha Se eu traçar aqui, ó Tocando aqui Tocando lá atrás O que vai acontecer aí? Vai dar exatamente nos 56 mil pontos Que eu havia falado Uma linha de tendência de baixa aí, tá? Agora vocês podem traçar aqui também Aqueles que quiserem, olha Ou aqui, olha Tá? Ou mesmo aqui Tá querendo superar aqui já Então Mas eu acho que com segurança A gente pode pensar aí nos 56 mil pontos Mesmo, tá? Vamos ver o que vai acontecer Essa é a minha opinião Petrobras Petrobras Então Petrobras Também rompeu para cima Lembra que eu falei dos Foi 15, né? Que eu estava falando Com 17, não era? Ontem Se não me engano era isso Rompeu aqui para cima Dos 17 Foi embora Tá em 17, 60 Dava para entrar? Dava para entrar Dava para entrar Até desconsiderando essa sombra aqui Olha Se fosse o caso, né? Mas Então se alguém entrou aqui Ou entrou aqui Não importa O stop vai ficar onde? Eu acho que o melhor stop está aqui embaixo Não dá Dá para O stop técnico Aqui, né? Mas dá para colocar o stop aqui Os 15 reais Um pouco abaixo disso Dá Quem quiser Põe Eu Não vou deixar isso aqui Voltar tudo isso Me pegar aqui embaixo Eu prefiro colocar aqui O meu stop E depois tentar alguma outra coisa Alguma outra estratégia Onde vai parar isso aí? Também é um movimento Contra a tendência Na minha opinião Vocês estão vendo aí Que a 305 está aqui Está vindo para baixo 72 mais ainda Está tentando uma recuperação Sem dúvida nenhuma Mas não dá para Para mudar essa leitura Por enquanto, tá? Vamos colocar aqui no semanal Dá para ver um pouquinho melhor, né? Olha aí, pessoal Então eu acho que Passando a 305 Tudo pode mudar Está entre 305 e 72 No semanal, tá? Mas o semanal é referência Para a gente A gente trabalha lá no diário Então superou aqui Estava enrolando aqui Essa região aqui Na 72 Superou com força Hoje Ótimo Beleza Então Quem entrou acima dos 17 Fez bem O melhor stop Eu diria que está Na região aqui Olha, pode até colocar Abaixo dos 16 Um pouquinho Fica um ótimo stop aí Tá? Vai desconsiderar um pouquinho Essas sombras aqui Tá? Um pouquinho abaixo dos 16 15,94 15,96 15,98 E aguardar para ver se vai chegar nos 19 Que eu falei outro dia Que poderia chegar nos 19 No primeiro momento aí Né? Vamos ver se vai Então essa é a minha leitura de Petrobras Vale Vale vinha caindo Deu sinal de compra Deu não pelo meu setup Mas deu aqui fazendo nova máxima Sem fazer nova mínima Tá tentando subir Ótimo Os números não foram muito favoráveis A Vale aí ultimamente Né? Notícias Mas eu não acompanho notícias Como já falei para vocês Eu nem leio as notícias Aliás leio jornal como qualquer um Mas não fico procurando notícia de companhia não Porque eu trabalho em cima do gráfico Tá? Então a Vale já deu o nosso lucro Foi entrada aqui Primeira realização aqui Segunda realização aqui O que pode acontecer aqui? Poderia ter entrado aqui? Poderia Sem problema nenhum Mas pode bater cabeça logo aqui em cima E voltar Ou pode buscar 305 Tá? Então quem entrou aí Ótimo Stop tem que permanecer aqui Por enquanto Mas depois Amanhã não Segunda-feira Fazendo uma nova máxima Que você fazer uma nova mínima A gente já pode tentar Colocar o stop aqui No custo Para não perder Tá? É importante não perder O ganho e a consequência Tá? BB-AS3 BB-AS3 Nossa entrada foi nesta região Primeira realização aqui Stop onde é que está? Aqui E tem que aguentar por aí Não há o que se fazer Vamos ver para onde vai isso aí Tá? Por enquanto não está nada definido ainda Então Vamos torcer para que Consiga Voltar a subir aqui Rapidamente E buscar lá os 25 26 reais BBDC4 BBDC4 Nossa entrada foi por aqui Primeira realização foi aqui Segunda realização foi aqui Quem não realizou aqui Porque Só subiu a vela praticamente Tá aí dentro do trade ainda Com 50% da mão Stop Seria aqui Mas está muito distante Né pessoal Então se tem 50% da mão Ou se tem 100% Dividir aí em 3 partes iguais Coloca um stop abaixo do 32 Um stop abaixo do 31 Um stop abaixo do 30 Pronto E fica aguardando Para ver para onde vai Isso aí Tá? Não quiser dividir Põe aqui abaixo dos 30 Que já está abaixo da 72 Tá? Que por sua vez Já cruzou aqui com a 305 Olha aí Tá? Então Isso aí pode subir ainda mais Né? E TSA4 Itaúsa foi um pouquinho diferente A nossa entrada foi aqui Em 8,60 Né? Ou 8,80 Que eu falava para vocês E agora pessoal Agora só está subindo também Né? Então o melhor stop Que eu vejo aí Neste local Seria aqui um pouquinho abaixo Dos 9,20 Tá? Seria menos aqui Vocês podem deixar no 0,0 Sem dúvida nenhuma 8,80 0,0 Para quem entrou em 8,80 E já com lucro Para quem entrou Em 8,60 Mas fica muito distante Então eu acho que é o mesmo caso A gente dividir esse stop aí Em algumas Vezes Põe Nós temos 100% da mão aí Porque as médias não estavam Para baixo disso Né? Elas já estavam para baixo Da nossa entrada Então eu colocaria aqui 9,60 Ahm 9,60 Não, desculpe 9 Um pouquinho abaixo dos 9,20 E o restante abaixo Da média móvel de 72 Acho que já está de bom tamanho Abaixo dos 9 reais aí E aguardaria Por aí Todo mundo já vai sair no lucro Também, né? Ah, mas está bem lá em cima Não dá para subir Mas dá Dá para subir Se quiserem colocar tudo aqui Dá para subir Mas toma um risco Tem um risco É tomar uma violinada Aqui Voltar a subir o preço Tá? Mas a violinada no lucro Sempre é alegria também Ainda mais um lucro bom Como esse aqui, né? Pomo 4 Não deu entrada ainda Como estou falando para vocês Já faz tempo Só vem caindo, né? Nada a fazer Ainda não tem Vai dar entrada? Talvez um momento aí Dei entrada Por enquanto Não dá Mas eu vou acompanhar De perto aqui Porque eu acho que logo logo Pode dar um sinal de entrada Aí para a gente Tá? Elete 6 também Continuando o lucro Nossa entrada de Elete 6 Foi aqui Primeira realização aqui Stop onde tem que estar Aqui Quem quiser apertar o stop Já coloca aqui Agora Fica mais longo Fica Então coloca um pouquinho Abaixo aqui dos 10 reais Olha Né? É um stop bom aí também Mas tem algum ponto aqui? Não Aqui não tem, né? O único ponto que eu vejo Que seria aqui 10 e 40 aproximadamente Aí teria que ver Num gráfico intraday Aí mais curto Né? De tempo mais curto Para ver Onde colocar Agora olhando aqui No gráfico diário Melhor é aqui Um pouquinho abaixo Dos 9 e 40, tá? Já vai saindo o lucro também Ah, poxa Mas se começar a voltar Então é isso que eu digo Coloco aqui 50% aqui 50 não Só tem 50% da mão Então coloca 25% aqui Os outros 25% aqui, tá? Gafisa Gafisa voltou a subir Muito bem Quem entrou aí Não sei o que vocês fizeram Né? Aqui deu entrada E Stop também viria para cá Se alguém deixou o stop ali Foi estopado aqui E não há mais o que se fazer Sim, havia aqui, né? Não sei se eu desenhei isso aqui Para vocês outro dia Superou aqui novamente Dá para entrar de novo Com o stop aqui de novo Fica longo o stop Eu não gosto de gráfico assim Papel baratinho Com o stop longo Ahm... Eu não gosto, tá? Agora para quem gosta Está aí Então Vamos acompanhar Para ver onde vai HGTX3 Nada a declarar também Vou ficar muito de olho nela Que pode ser Que dê uma entradinha Por aqui, ó Né? Quem quiser arriscar muito aí Ou mesmo por aqui Não vejo nenhum sinal No momento, tá? Por enquanto eu estou fora O certo seria esperar Pelo menos superar O topinho anterior aqui Pelo menos aqui, né? Então Superando a média de 72 aí, tá? Seria melhor Mas Vamos aguardar Para ver o que vai acontecer Aqui embaixo Entrando com uma posição pequena Aqui, um stop curtinho Talvez dê para tentar alguma coisa Não hoje Bisa3 ainda flutuando Enquanto estiver por aí Estou olhando para ela, tá? Já faz o que? Um Dois Três meses Mais ou menos Quase isso que está por aí, né? Não dá para brincar, né? BRML3 Também agora Superando a 305 Dando um sinalzinho aí Para a gente Está acima da Não da sombra Mas do corpo Está vendo essa linha verde Pontilhada aqui, ó Então É onde está o preço Nesse exato momento, né? Então superando aqui O corpo Desta vela Daria uma boa entrada por aí Não sei se é muito boa, né? Porque o stop Ficaria um pouco longo, tá? Baixo aqui da 72 Nessa região aqui Mas sim Daria entrada Então vamos aguardar aí Vamos traçar isso aqui, ó Para ver para onde vai isso aí Tá? Por enquanto Está ali batendo cabeça, né? Mas já está acima da 305, tá? Então melhor o stop Fica sendo aqui embaixo Ela já deu o nosso lucro também Entrada Foi aqui, né? Primeira realização aqui Segunda realização ali Como realizamos aqui Daria para entrar novamente Aqui no preço Que nós saímos nos últimos 50% Talvez com 50% da posição Que nós estávamos aqui no começo E colocar o stop aqui embaixo Não vai perder nada Porque ganhou daqui ali, né? Ganhou aqui, ó Daqui aqui com 50% Daqui lá com os outros 50% Então se perder isso aqui Ainda sai no lucro, né? Ainda tem essa diferença Daqui aqui, tá? De lucro E daqui Aqui Então não vai se perder nada E continuando esse trade, tá? Então dá para fazer Sem dúvida nenhuma Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Hoje é uma sexta-feira Meio de feriado Não sei se vocês vão estar por aí Mas aqueles que estão inscritos Receberam no e-mail A notificação que eu postei Esse vídeo E poderão assisti-lo aí Quando for mais conveniente E aqueles que não estão inscritos Por gentileza Inscrevam-se aí embaixo Essa setinha azul Está apontando mais ou menos A região onde está o botão Para se inscreverem E passarem a receber Este vídeo no e-mail de vocês Tá bom? Ok, então Muito obrigado Bom final de semana E até segunda